Pessoal, joinha? Essa palestra, quando eu fui convidado para fazer parte do grupo de palestrantes do evento, ela não estava planejada, né? E eu tive pouco tempo para até fazer os slides, e como bom palestrante, deixei para a última hora, para finalizar os slides, e finalizei há pouco, né? Achei que eu ia chegar tranquilo, que tive uns probleminhas no aeroporto, mas consegui fazer uma palestra bem sucinta, e vou compartilhar com vocês a minha experiência profissional na área de planejamento cirúrgico facial, certo? Creio que é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra sobre esse assunto, e eu decidi sair um pouquinho da minha área de segurança, como é que o pessoal chama, e falar de algo que eu trabalho profissionalmente, meu dia a dia, meu ganha-pão, na verdade. Geralmente, as palestras que eu ministro são sobre reconstrução facial, sobre confecção de próteses animais, né? Mas é algo que eu já trabalho há muito tempo, esses assuntos que eu citei há pouco, e esse eu nunca tive a oportunidade de falar. Então, vai ser a primeira vez, espero que vocês apreciem, é uma coisa muito técnica, pode ser maçante para alguns, mas, tecnicamente falando, e até a nível acadêmico, é muito interessante. Ok? Então, vamos lá. Meu nome é Cícero Moraes, eu sou 3D designer, formado em marketing, já palestrei, já fiz mais de 100 palestras, acho que essa aqui é palestra de número 112 ou 115. Sou pesquisador na área de computação gráfica 3D, faço parte de muitos grupos de pesquisa voltados à antropologia forense, arqueologia, veterinária, odontologia e muitas outras. Sou professor numa universidade, na cidade que eu vivo, já ministrei mais de 60 minicursos, no Brasil e em outros países. Sou autor de dois livros, e um deles é um e-book gratuito, oficial, tem ISBN e tudo, depois vou passar o endereço para vocês poderem baixar, o link. E amanhã vai ser a minha palestra principal, acho que é no 40A, que é o principal ali. É, 40A. Vou dar uma palestra no 40A, às 10 horas da manhã, já fica o convite a todos vocês, para que se desloquem até lá. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre esse campo da cirurgia. Eu trabalho, na verdade, com dois doutores, um especializado em cirurgia facial, que é esse aqui, o doutor Everton da Rosa, e o outro especializado em cirurgia plástica. Ambos trabalham em hospitais, além de ter as clínicas particulares, também trabalham em hospitais e atendem casos de acidentes, pelo Sistema Único de Saúde. E os dois entraram em contato comigo há um tempo atrás, pedindo se haveria a possibilidade de eu compartilhar os conhecimentos que eu tenho de computação gráfica, dentro da necessidade que eles tinham, tanto na área facial, como também na área da cirurgia plástica, que envolve outras partes do corpo humano. Coincidente, eu até comentei, coloquei a foto aqui, porque, coincidentemente, os dois são nascidos aqui no Rio Grande do Sul. Um é em Porto Alegre, e o doutor Everton da Rosa é de Santa Maria. E eles se formaram aqui, tanto em medicina quanto em odontologia, no caso dele. E o doutor Everton da Rosa, ele entrou em contato comigo em 2014. Há dois anos atrás, a gente começou a trocar informações, na verdade, ele me contratou para eu dar aula de computação gráfica 3D. Curiosamente, o outro doutor também me contratou para que eu ensinasse ele as técnicas de computação gráfica. E aí surgiu uma parceria muito bacana, que foi se desenvolvendo. E hoje a gente já tem uns frutos bem interessantes. Infelizmente, pessoal, inclusive amanhã, na palestra, eu vou falar sobre casos que saíram na mídia, saíram, por exemplo, no Fantástico, em vários jornais nacionais, internacionais, em 46 idiomas diferentes. E são notícias que envolvem reconstrução facial, próteses de animais, são coisas assim, que a gente consegue compartilhar tranquilamente. Nesse campo de cirurgia facial, naturalmente, há uma limitação, porque a gente não pode falar em quem que a gente fez a cirurgia. Não podemos citar nomes. Como vocês estão vendo aqui, foi oculto o olho da paciente para que não evidenciasse a identidade dela. Mas, como eu disse para vocês, essa palestra tem um cunho mais técnico. Mostrar que você pode utilizar a software livre profissionalmente em áreas que são bastante complexas, como no caso da cirurgia. Aqui nós temos um caso antes e depois. E, conforme eu for andando com a palestra, vocês vão compreender melhor o que aconteceu aqui. Bem, depois que eu comecei a fazer os slides da palestra, eu percebi uma situação. Eu não poderia mostrar, pelo menos, assim, as vezes que eu vi os palestrantes ministrando uma atividade para pessoas que não são da área e as pessoas viram imagens com sangue, elas se assustaram muito. Isso é uma coisa que causa um certo desconforto visual. Isso toma cal também em algumas pessoas. Então, eu decidi não mostrar a parte prática, o 3D que a gente faz e o resultado na parte prática. Por quê? Porque é uma cirurgia. Eles cortam a face. Então, para poupar muitas pessoas que podem ter sensibilidade a isso, inclusive, antes de começar a trabalhar com essa área, eu tinha essa sensibilidade, eu decidi não mostrar essas imagens. Evidentemente, vai comprometer um pouco do conteúdo, mas usem um pouquinho da imaginação de vocês, com menos sangue, e aí vocês vão conseguir ter ideia do que eu vou passar. Alguém aqui da área de odontologia, medicina? Ah, que bom que eu não vou mostrar sangue, então. Poucas pessoas iam suportar. Bom, vamos lá. Como é que funciona? Grosso modo, o que é uma cirurgia, na verdade, a gente chama de cirurgia ortognática. Por exemplo, eu precisaria de uma cirurgia ortognática. Por quê? Porque eu tenho duas situações. Eu tenho retração na minha maxila e tenho projeção na minha mandíbula. Então, eu teria que fazer a cirurgia. Eu não faço porque eu não tenho problema de respiração. Se eu tivesse, eu realmente faria. E não faço também porque eu arrumei uma noiva, né? Casei, então, tá beleza. Não precisa ficar bonitão, não. O importante é por dentro. Ainda bem, senão eu estava ferrado. Então, como é que funciona? Brincadeiras à parte, muitas pessoas que procuram o profissional sofrem de problemas crônicos. O principal deles, para não citar outros, problema de respiração. As pessoas não conseguem respirar muito bem e, inclusive, são casos tão críticos que a pessoa pode ir a óbito se ela não fizer essa cirurgia. O efeito colateral dessa cirurgia é que, muitas vezes, a pessoa fica bonita. O que a gente chama de belo, de pessoa bonita, que a gente conhece por essa designação, que eu, inclusive, não faço parte, a pessoa fica mais bonita. Por quê? Não sei. Eu imagino que por conta das proporções. Mas, depois da cirurgia, a estrutura da face da pessoa lembra o que a gente chama, fica coerente com o que a gente chama de belo. Certo? Então, como é que funciona essa cirurgia? Vamos falar no campo da informática. Vocês aqui conhecem tomografia computadorizada. Vocês devem ter visto, pelo menos, no cinema isso. O pessoal vai lá, passa pelo tomógrafo e, digitalmente, o tomógrafo faz slices, cortes, na estrutura anatômica da pessoa. Não vou, também, entrar em detalhes. Por quê? Porque, no e-book que eu citei para vocês, é ensinar, assim, eu explico, junto com o coautor, como que são feitos todos esses processos. Então, eu ensino qual que é o programa, qual que é o software, ensino como você baixar uma tomografia, como você abrir, como você exportar, como você fazer uma interdisciplinaridade e uma interoperabilidade entre programas. E aqui nós temos uma tomografia computadorizada. Tomografia de um paciente, ele tinha um problema de respiração. E aqui, a gente isolou, no caso, os ossos dele. Eu vou falar tudo grosso modo, porque, se eu for explicar detalhe por detalhe, a gente vai ficar aqui o ano inteiro. Então, nós isolamos os ossos do paciente. Baseado no quê? Na estrutura anatômica toda dele. Os ossos estão ali. E eles estão em 3D. Inclusive, nós temos as condições de enviar esse arquivo em 3D resultante diretamente para uma impressora 3D. Isso é feito num programa brasileiro, que é conhecido como Invesalhos. Certo? Você pode baixar gratuitamente pela internet. Invesalhos, o nome está ali. E também a gente trabalha com o Slicer, que é um programa que trabalha com tomografia computadorizada. E esses programas são muito interessantes, porque, além de você visualizar a tomografia bidimensionalmente e vê-la tridimensionalmente, você pode reconstruir num contexto global ou você pode também isolar áreas. Por exemplo, suponha que você é um médico que trata de câncer. Por exemplo. Você pode isolar a área que sofreu mutação. Se você está trabalhando, sei lá, com fisioterapia e quer estudar a coluna de uma determinada pessoa, você pode isolar cada uma das vértebras. Certo? Isso é bem interessante. E no e-book a gente explica como fazer isso. Então, a primeira parte é trabalhar na extração dos dados. Quando a gente vai trabalhar com o Blender, inclusive foi um pouco injusto o nome dessa palestra ter o nome do Blender 3D. Por quê? Porque o Blender é um dos programas. Eu já citei para vocês aqui o Invesalhos. Agora que a gente vai trabalhar com o Blender. Mas a verdade é que a gente trabalha mais ou menos com os oito programas diferentes no decorrer de uma cirurgia, dependendo do grau de complexidade. Certo? Só que o Blender, ele é o programa que recebe todas as informações no final das contas. Por isso que foi citado ele. E aqui vocês podem ver, olha que interessante. Quem aqui já trabalha com 3D ou tem uma certa experiência? Certo? É parte menor. Tem gente que trabalha com a área de saúde e também com 3D, já está bem. Mas, enfim. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm para compreender esse meio é como que você consegue pegar uma informação que está em um programa e joga para o outro. Essa interoperabilidade. Bem, o Invesalhos, quando ele gera esse 3D aqui, que também pode ir para a impressora 3D, sem problema, ele te dá a possibilidade de você exportar com uma determinada extensão, um tipo de arquivo. Esses tipos de arquivos são legíveis, podem ser importados no Blender 3D. E aqui a gente vê o mesmo crânio que estava naquela outra cena, foi importado para o Blender 3D. Está com uma cor diferente, mas a questão da cor não tem nada a ver, na prática. Então, aqui nós temos o crânio. Ok, temos um crânio. E agora? O que a gente vai fazer? Bem, primeira coisa, ah, e não só o crânio, a gente tem que importar o crânio e tem que importar também o mole, a pele, grosso modo. Vocês podem ver que foi, nós retiramos parte considerada da face, porque não precisa. Por dois motivos. Um, que o que a gente vai mexer nos ossos vai incidir principalmente na parte frontal. E dois, a gente faz um cruzamento de fotografias com 3D. Porque também a gente tem pouco tempo para trabalhar nesses casos. A gente não pode ficar um mês inteiro trabalhando em um caso. Às vezes, poucos dias. Temos uma semana para fazer o planejamento, fazer as impressões das peças, que eu vou mostrar mais no final, e visualizar como que provavelmente vai ficar a face. E vejam só, isso não é passado para o paciente. Apenas o doutor, no caso, o médico ou o dentista, visualizam o resultado final. Não é passado para o paciente. Por quê? Nós não temos ainda um número significativo de pesquisas que mostram que a nossa técnica é 100%, tem 100% de acurácia. A gente está fazendo, estamos escrevendo artigos científicos, estamos fazendo testes. E ser humano é complicado. Eu trabalho com reconstrução facial, ser humano, face humana, principalmente, é uma coisa muito complicada. Tem que ter muita cautela para trabalhar com isso. Felizmente, nossos casos estão sendo muito bem sucedidos, mas a gente tem que trabalhar dentro dessa questão acadêmica para que tudo seja feito com a metodologia coerente. Existe uma outra coisa. A gente não joga diretamente a tomografia para dentro da cena 3D. Nós temos que trabalhar com alinhamento facial. Isso depende muito. O que é o alinhamento facial? O alinhamento nada mais é do que a posição que o paciente mantém quando ele está de pé. Como que a gente levanta esse alinhamento? Existe o plano de Frankfurt, que é um plano que ele traça uma linha em determinados pontos anatômicos, só que, segundo muitos artigos que a gente leu, na verdade, não é muito coerente com o dia a dia do ser humano. Então, o que a gente fez? Nós utilizamos o alinhamento natural. O que é o alinhamento natural? É o alinhamento que você, quando está de pé, olha para o horizonte e na altura dos olhos você tende a sua cabeça. Como que a gente consegue que o paciente tenha esse alinhamento? A gente coloca um espelho na frente dele, ele fica de pé, olha para o espelho e a gente faz o levantamento tridimensional da face. O levantamento tridimensional da face, ele é feito de várias formas. O especialista que tem condições, ele faz com scanner a laser. Só que scanner a laser, depois a gente viu que é um problema. Esse depois, é que quando a gente começou a ensinar para outros especialistas essa técnica, porque a gente não mantém só para a gente a técnica, a gente ensina para os outros. E muita gente não tem acesso a esse scanner 3D. Por quê? Principalmente porque é muito caro, é muito caro. Tomografia computadorizada, não dá para você fazer o levantamento do alinhamento natural, porque geralmente o pessoal faz deitado. Uma outra forma que a gente viu de fazer foi através da fotogrametria, que é um nome estranho, mas é uma coisa muito bacana. O que é a fotogrametria? Nada mais é do que escaneamento 3D a partir de fotografias, que é uma coisa que está se popularizando agora com a impressão 3D. Inclusive, fotogrametria é uma coisa que eu vou falar bastante amanhã na palestra, por isso que eu não estou cansando muito vocês com esse assunto. E no livro, tem um capítulo especial explicando aonde que você tem que tirar as fotos, para onde que você envia as fotos, como que você cria o modelo em 3D. Mas, basicamente, o que a gente faz é isso aí. Vocês estão vendo que tem uns númerozinhos, 1, 2, 3, 4, 5, até 8, e são números que a gente, por exemplo, posiciona o número, clica no modelo, que é o levantamento 3D, e clica no outro modelo, que é a tomografia computadorizada reconstruída, junto com o crânio que está dentro ali da cabeça. Outra coisa, gente, como eu imaginei que não ia ter muito especialista na área de odontologia e medicina aqui, eu foquei essa palestra mais para a parte prática e o que poderia ser interessante para quem trabalha com informática. E como que você pode pegar o seu conhecimento e compartilhar com profissionais que estão precisando desse conhecimento. Muita gente diz e até critica que software livre não dá dinheiro, que você não consegue ter uma vida tranquila trabalhando com software livre, o que não é verdade. existem muitos campos, na verdade, tantos campos que seria difícil enumerar. E eu escolhi justamente essa área, que é a área que eu trabalho no dia a dia. E a gente não só trabalha com essa simulação de cirurgia, nós também desenvolvemos peças, novas peças que os especialistas usam durante a cirurgia, placas, mini placas de ancoragem, que eles chamam. A gente está desenvolvendo também tudo baseado em software livre. Só que como é um assunto um pouco maçante, técnico, eu evitei nessa palestra. Bem, depois que você importou os modelos e alinhou, a gente faz o que? A separação das peças anatômicas. Que quando a tomografia vem, ela vem rígida, ela vem uma peça só. E a gente tem que selecionar cada uma das partes. E eu percebi uma coisa, eu não diria maliciosa, não diria assim, abertamente maliciosa. Mas depois que eu comecei a trabalhar com essa área, eu percebi que muitos programas fechados, não é uma crítica ao programa fechado, que eu também faria isso no lugar deles. Mas todos os exemplos que eu vi de programas que são fechados, a tomografia é uma maravilha. A pessoa automaticamente separa uma mandíbula do resto do crânio. É muito simples, parece que é automático. só que não. Por que só que não? Tomógrafo, não existe só um modelo de tomógrafo, existe uma centena de modelos. E cada modelo trabalha de uma determinada forma. E a maioria dos modelos tem muito ruído na obtenção dos dados. Então, ali está bonitinho. Você está vendo claramente uma mandíbula e está vendo claramente o restante do crânio. Só que quando você levanta, pega uma tomografia computadorizada de um hospital X e de um hospital Y, nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Daí, o que que eu e o doutor Everton idealizamos? O que que a gente começou a desenvolver? A nossa metodologia. Que uma boa prática de cirurgia virtual começa desde o momento da obtenção da tomografia. Mesmo que o tomógrafo seja ruim, a gente consegue fazer um levantamento de dados que, quando a pessoa for fazer esse filtro de informação, ela já vai ter facilidade. Então, não é só o computador que tem que resolver a parada. No momento da obtenção, a coisa tem que ser muito bem feita. E são dicas bem simples. Por exemplo, quando o paciente vai fazer a obtenção, a gente coloca um elemento entre os lábios dele e ele não encosta os dentes. Porque se encostar os dentes, a gente não consegue separar. Não consegue separar a mandíbula. Ah, mas como que você vai fazer a oclusão? O que que é a oclusão? Grosso modo, é a pessoa com os dentes fechados. Muito simples. A gente pede para ele morder uma... Quem trabalha com odontologia conhece bem. São umas massinhas que, ou quem já fez tratamento conhece também. Que você morde, fica um minuto e meio, abriu, a massinha já está rígida, e ele infla essa massinha com gesso. Então, a gente manda a pessoa morder e já coloca a massinha junto na tomografia computadorizada. Por quê? Porque os programas que eu utilizo não precisa inflar com gesso. Eu posso utilizar a própria massinha, apagar as partes positivas e o negativo vira os dentes positivos. Parece difícil eu falando assim. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Ok? Vamos por partes. Inclusive, vamos por partes, jack estripador, sangue, enfim. Depois, o que a gente faz? Na simulação de cirurgia, a gente faz os cortes, os cortes na peça anatômica. E uma coisa muito interessante, que eu também queria colocar nessa palestra. Fazer cortes numa estrutura anatômica, parece que é uma coisa trivial, mas não é. E é uma outra coisa que esses programas, não só os fechados, mas os abertos também, eles dão uma camufladinha. Você olha, poxa, o computador resolve a nossa vida, a gente vai ali, é só cortar, ou é só, por exemplo, eu vou fazer um cubo ali e vou falar, eu quero essa área menos o cubo. E aí, magicamente, vai ficar só a área de exclusão. Não vai acontecer isso, infelizmente. Você vai ter uma tremenda dor de cabeça e uma decepção. Não funciona. no entanto, graças a essa questão de software livre, software de código aberto, nós descobrimos um stand-alone de cálculos boleanos. O que é cálculo boleano? Um objeto menos o outro, um objeto mais o outro, ou a junção diária entre um objeto e outro. O resultado de malha desses cálculos é uma boleana. Nós descobrimos um programa, que é um software livre, disponível, que você pode compilar, esse é um problema para o usuário comum, você pode compilar e fazer cálculos bem complexos. E a gente conseguiu, basicamente, eu não vi nenhum software fechado que tenha a qualidade de fazer essas operações boleanas. E eu, assim, eu até, se alguém conhecer, manda para a gente algum caso. Eu não tenho medo mesmo de comparar, por dois motivos. Um, que os resultados são muito bons, e dois, que se os nossos resultados não forem bons, a gente vai atrás de alguma coisa melhor, ou pelo menos tenta ter uma solução melhor, que seja compatível com a necessidade dos especialistas. Mas, até agora, a gente não viu nenhum que bateu esse software. Teve um efeito colateral esses trabalhos. Como eu falei para vocês, a maioria das minhas palestras estão voltadas a esse campo aqui. A gente trabalha com recuperação de animais, que ou perderam o bico, ou perderam, por exemplo, um casco. Não sei se vocês acompanharam, em 2015, no ano passado, passou no Fantástico um jabuti que perdeu o casco. A gente que trabalhou na recuperação dele. Passou esses tempos aí no Domingo Espetacular, o Marara, que teve um bico de titânio. A gente que fez a recuperação do bico de titânio. E, tudo isso, na verdade, são dez animais de cirurgias bem-sucedidas. Alguns animais, infelizmente, morrem antes da cirurgia, durante o tratamento veterinário. Infelizmente, perdemos uma ararinha há uns dois meses atrás, durante um procedimento. É uma coisa que a gente não tem controle, ficamos tristes, mas, infelizmente, acontece. Mas, até agora, a gente salvou dez animais. E aqui, se eu não me engano, é Zazu, o nome desse tucano, foi um dos que receberam uma prótese que foi feita utilizando ferramentas que, originalmente, a gente desenvolveu para quê? Para cirurgia ortognática. Aparentemente, nada a ver, mas tem tudo a ver. Inclusive, na palestra, amanhã, eu vou citar outros casos, a gente também trabalha com a recuperação de peças arqueológicas. Por exemplo, existe um Cristo, Senhor dos Passos, lá de Santos. Era uma peça que já tinha quase 200 anos, que as pessoas estavam levando para uma procissão e ela estava recebendo estava sendo danificada pelo efeito do tempo. O que nós fizemos? O que foi proposto para a gente? Para a gente fazer uma peça semelhante impressa em 3D para que os fiéis levassem e a peça original ficasse guardada. Qual que é o lado positivo para os fiéis? A peça original pesava cento e poucos quilos. A que a gente fez pesava menos de 10. Então, até ajudou a coluna dos fiéis durante a procissão. e entre outras coisas. Então, a gente faz os cortes, no final aparece um, acontece um, o resultado é um crânio como esse, todo cortado, algumas partes fixas, que estão em vermelho. Depois, a gente coloca uma estrutura de controle e essa parte é bem interessante. Por quê? Porque essa estrutura de controle é em tempo real. A gente manipula e tem as informações de rotação, deslocamento e uma estrutura dependente da outra. É o que a gente chama de, por exemplo, tem um objeto pai e os outros objetos são filhos. Quando o pai se move, o filho segue os movimentos do pai. Certo? Bem, uma coisa interessante. Há um tempo atrás, a gente fazia o retopo. O que é o retopo? Nós pegávamos a estrutura que vinha da tomografia, que era muito subdividida, e simplificávamos ela por retopo. Mas, identificamos um problema muito sério. Eu trabalho com 3D desde 2001. Então, para mim, fazer o retopo é tranquilo. Qualquer pessoa que trabalha com 3D faz essa simplificação muito tranquila. No entanto, quem se interessa por cirurgia ortognática, planejamento digital, são especialistas da área de odontologia ou de medicina. e eles muitas vezes não têm tempo de se dedicar às funções básicas do 3D, aos fundamentos do 3D. Então, a gente já simplificou isso, focando no quê? No compartilhamento da informação. A gente também fazia isso, fazia um mapeamento todo rebuscado, baseado na simplificação da malha. Hoje em dia, a gente simplificou isso. A gente simplesmente pega a imagem, projeta na face e a face já é tomada pelo aspecto do cliente, do paciente. Também é cliente, né? Outra coisa, aqui vocês estão vendo, não sei se dá para perceber, que a boca dele está aberta, os lábios estão abertos. Ou seja, a gente rotacionou a mandíbula e o modelo digital responde, em tempo real, a deformação dos ossos. Como que a gente sabe que os ossos se deformam desse modo? elementar, Carol Watson. Nós pegamos tomografias de casos, digamos assim, analógicos, casos do passado, e estudamos a deformação baseada no movimento das placas que foram recortadas. Então, a gente tem uma fundamentação matemática do deslocamento, o que acontece com o nariz, o que acontece com as outras partes do rosto. Ok? E isso ajuda muito o especialista porque existe até uma inquietação nessa área que os especialistas tentam não utilizar esses dados. Por quê? Porque o tecido mole, a movimentação do tecido mole ainda é uma coisa polêmica nessa área. Mas a gente está usando, de certa forma, e já tivemos ótimos resultados de uma compatibilidade muito grande. Inclusive, a média de compatibilidade que a gente tem é de 1,26 milímetros em relação ao escaneamento original e o planejamento totalmente digital. Ou seja, quase imperceptível. E mais importante do que esse número é a aparência. Os resultados em 3D que nós temos, quando levados em consideração as fotografias comparadas com fotos, são muito compatíveis. Então, a gente consegue ter essa previsão de deformação. bem, todo esse trabalho que a gente faz digital, na verdade, o foco principal não é como que o cliente vai ficar a face dele deformada. É isso aqui, são os splints. A gente foca na produção de splints. O que são splints? Bem, quando eu trabalho com 3D, eu estou em uma área muito tranquila, eu estou em um campo muito seguro. Por quê? Eu tenho um horizonte totalmente perfeito, eu sei o que é 90 graus, eu sei o que é 180, eu sei o que é 0, 0, 0 no plano cartesiano tridimensional, mas quando o profissional vai fazer a operação, ele não tem nada disso. Ele vai proceder com a cirurgia, ele não tem esses dados. E até, vou citar, que eu já participei de algumas cirurgias, tanto cirurgias de humanos quanto nas cirurgias dos animais. Certo? E é muito tenso, principalmente para a minha pessoa que não tenho as habilidades, não estudei essa parte mais analógica da cirurgia. Por quê? Você não tem parâmetros, você simplesmente está no mundo analógico, você não vê o x, o x, o y, o z na sua frente, você fica totalmente perdido. Como que eles conseguem resolver? Através dos splints, porque os splints são guias, não só os splints, mas também guias externos, que talvez eu trate disso em outra palestra. Mas isso aí ajuda muito a eles acharem o norte da cirurgia. E uma coisa muito interessante, há um tempo atrás, a maioria dos especialistas enviavam esses splints que eram impressos, eles faziam o planejamento cirúrgico, geravam essas peças em 3D e enviavam para empresas que imprimiam em 3D. Essas empresas geralmente utilizavam litografia, que é aquela impressão 3D com mais qualidade, com mais resolução. O doutor Everton, que já tem quase dois mil casos de cirurgia facial, muita experiência, experiência de respeito, atualmente ele mora em Brasília, ele falou assim, Cícero, a gente vai fazer isso aí com impressora de baixo custo. Aí eu pensei assim, poxa, impressora de baixo custo, mas e a resolução, isso não vai dar problema? Ele falou, eu acho que não vai dar não. Começamos a trabalhar, fizemos alguns casos e por incrível que pareça, impressora 3D de baixo custo dá conta do recado. Você consegue mandar imprimir no impressor aí que você paga, sei lá, dois mil e setecentos reais, três mil e poucos reais, quatro mil, você consegue gerar os splints. E eu fiz parte disso, na cirurgia que eu fui, ele utilizou um splint. E quando ele colocou no dente da paciente, pleque, fechou perfeitamente. Então, isso deu muita esperança por vários motivos. Quais que foram os principais? Bem, o principal foi que aquela cirurgia eu tinha participado e tínhamos utilizado apenas o software livre. Já deixo bem claro para vocês que eu adoro o software livre, defendo há muitos anos, só que como eu trabalho profissionalmente em alguns campos, as pessoas não têm o mesmo amor que eu tenho por essa área. Eles cobram resultados. Algumas vezes eu tive que abrir mão do software livre por conta de uma solução que aparentemente era melhor, ou até que efetivamente era melhor. Mas, nesse caso, supriu totalmente. Nesse caso de simulação de cirurgia facial, supriu completamente. e não só software livre. Porque não adianta você fazer uma simulação no software livre e aí tem que ir para uma impressora de um milhão de reais, 100 mil dólares. Não adianta. Então, o ciclo de abertura da tecnologia se fechou a partir do momento que o splint, que é a parte, digamos, material de todo aquele trabalho digital, foi gerado. Certo? Bem, e aqui nós temos o antes e o depois de uma cirurgia. Aliás, que horas são? Como é que está aí? Falta 15? Está bom, né, gente? Temos aqui o antes e o depois e vocês veem como interessante. Aqui nós ousamos, nós fizemos uma coisinha a mais. Nós fizemos a digitalização da paciente sorrindo foi feita uma digitalização a laser sorrindo e em cima daqueles dados de deformação a gente deformou a face dela já com a cirurgia mantendo o sorriso. Certo? E depois que a cirurgia foi finalizada quando ainda não estava tendo a luxação enquanto o paciente ainda não estava inchando foram tiradas algumas fotografias e a fotografia ficou muito compatível com o resultado final. Depois, evidentemente, a gente faz outras digitalizações a gente tem que esperar desinchar depois tem que fazer uma tomografia para você bater duas coisas a gente usa a tomografia pós-operatória uma para ver as modificações estruturais e outra para comparar a cirurgia virtual versus a cirurgia analógica. Bem enquanto a gente fazia todas essas tentativas todos esses estudos desde 2014 o Dr. Everton ou palestrava em algum evento de informar de cirurgia principalmente voltado para a odontologia ou comentava entre os amigos dele do hospital que ele trabalha e começou a haver um interesse muito grande de pessoas que queriam conhecer mais sobre essa técnica uma coisa natural inclusive eu viajei algumas vezes para Brasília ministrei palestras como eu falei para vocês não é uma coisa badalada igual próteses para animais que bichinho é cuticute é bonitinho não tem identidade não tem toda uma vida uma situação que pode causar problemas não que não tenha vida não tenha vida como nós identidade vocês entenderam ninguém vai ficar puto comigo aqui vai me processar porque está falando alguma besteira tenho boas intenções ou como a reconstrução que a gente faz até inclusive vou convidar vocês para visitarem a mostra faces da fé que é uma mostra que está tendo ali de Santos reconstrução facial de Santos que a gente fez a partir dos crânios já vou adiantar também que eu não sou religioso aliás não tenho religião nenhuma nem crença eu tenho mas de certa forma foi escolhido para reconstruir o Santos então vão ali é bem interessante que tem um painel que fala das outras reconstruções que a gente fez de votados a ciências forenses a cirurgias inclusive teve um caso aqui no Rio Grande do Sul muito conhecido que foi a mãe do menino Bernardo que havia suspeita que ela tinha sido assassinada ou suicidou-se também fizemos um treinamento ao pessoal do IGP se vocês puderem dar uma olhadinha lá está descrito nos nos banners então o que aconteceu o pessoal começou a procurar faz um curso faz um curso faz um curso faz um curso só que eles queriam um curso presencial um curso presencial bem curso presencial eu tenho algumas dificuldades em relação a isso a principal delas é porque a agenda geralmente ela está lotada porque ou já fecharam já fechei palestra em alguns eventos ou porque eu estou de saco cheio de palestrar que às vezes isso acontece depois você passa de 100 palestras você fica um pouco cansado ou porque não precisa você sempre estar no local para dar o curso para as pessoas a gente vê isso esse fenômeno através das estruturas EAD hoje em dia as faculdades que a pessoa faz pela internet eu fiz essa faculdade muita gente critica eu acho assim se você tem vontade de aprender e eu aprendi tudo sozinho você aprende sozinho assim utilizando o conhecimento de outras pessoas você aprende e a gente criou um sistema de educação a distância para os eventuais interessados inclusive isso aí não foi lançado ainda estou mostrando para vocês antes de lançar a gente vai lançar daqui uns 15 dias os interessados vão se cadastrar vão adquirir o curso e vão aprender a técnica porque mais importante que você desenvolver uma técnica é você compartilhar no campo acadêmico isso acontece muito através do que? artigos científicos cursos que você ministra as pessoas para elas conseguirem replicar aquilo que você desenvolveu e mais interessante mais interessante do que você criar uma técnica é você jogar isso alguém pegar e melhorar e melhorar o que você fez que é o que vai acontecer muita gente não gosta eu desenvolvi a técnica aí agora que está fazendo sucesso me esqueceram ótimo quem está sendo beneficiado é a humanidade se um dia sei lá o pessoal esquecer da gente utilizar isso aí e pessoas forem beneficiadas excelente a gente faz isso porque os outros não podem fazer eu espero que isso aconteça e isso vai acontecer certo? beleza tem muita gente que não vai conseguir adquirir o curso ou porque não vai ter o numerário para pagar ou porque está em uma região que não sei lá ou porque não consegue ter acesso aos serviços de pagamento ou enfim por uma série de motivos mas nós temos o nosso ebook gratuito é um ebook de 424 páginas ele foi escrito sinceramente com muito carinho todo o conhecimento que a gente teve eu falei sozinho mas não é sozinho utilizei conhecimento de outras pessoas nossa equipe utilizou conhecimentos de outras pessoas o que a gente fez? compilamos esse conhecimento desenvolvemos num ponto específico que é nesse caso aqui de reconstrução facial digital mas se vocês baixarem o ebook vocês vão ver que até pessoas que não conhecem computação gráfica podem passar a modelar algumas coisinhas por quê? porque ensina desde o começo ensina de uma forma até um pouco chata para quem entende um pouco ensina assim pega o mouse mova na parte superior clique no botão esquerdo do mouse e começa assim vai ensinando aos poucos porque foi feito em cima da experiência que a gente tem de ensino então a gente está tentando não excluir ninguém quem quiser aprender vão ter os caminhos pode ser pelo EAD pode ser pelo livro eu na minha vida aprendi buscando na internet coisas caóticas conhecimento caótico tive que juntar e desenvolver uma coisa específica imagino que esse livro vai ajudar muitas pessoas a já ir num caminho que não seja um caos que já tenha uma linha e tenha bastante referência também para aprender para baixar esse livro eu vou passar aqui o endereço vocês podem entrar ali no Cícero Moraes quer dizer o site Cícero Moraes .com.br vai ter um campo cadastro escrito com uma letra garrafal enorme cadastrou seu e-mail seu nome deu ok vai aparecer o link para você baixar é um pdf de uns 18 megabytes pode baixar pode mandar para a tia pode usar as imagens desde que coloque lá o nome do livro a vontade gente o conhecimento que a gente desenvolve é para isso é para compartilhar efetivamente tem muito mimimi assim de gente ah mas você poderia a gente poderia um monte de coisa mas a gente pelo menos colocou o conhecimento à disposição das pessoas pegarem criticarem melhorarem e mais importante utilizar esse conhecimento felizmente muita gente está usando muita gente está mandando manda imagens para a gente de reconstruções de tentativas de trabalhos voltados à área cultural área de medicina área de e interessante não só no Brasil tem gente baixando até na Rússia Moldávia Letônia não sei como acho que é pelo Google Translate que eles conseguem translator conseguem enfim preencher meu e-mail para quem quiser entrar em contato é cogitas3d arroba de e-mail ponto com fiquem à vontade para entrar em contato se tiver alguma dúvida enfim tem a fanpage no facebook que é cicero morais 3d nossa equipe sempre é aberta a dúvidas se tiver dúvidas se quiser encher o saco brigar também fique à vontade que é isso que configura a democracia e quando a gente faz alguma coisa errada é bom que as pessoas falem olha você poderia ter melhorado naquilo que aí a gente pega publica melhora cita e desenvolve o conhecimento mas mais importante eu convido vocês pelo menos a entrar em contato com essa área de computação gráfica 3d conhecer um pouquinho mais sobre essa simulação e desenvolverem de repente se vocês não gostarem não tem problema é importante sempre conhecer mais conhecimento nunca é demais e é isso aí estou aberto se vocês quiserem entrar em contato meus contatos são esses convido vocês para a palestra de amanhã e convido vocês também para a mostra de hoje muito obrigado pela presença e um grande abraço a todos pessoal muito importante tem o o app aqui o aplicativo o macadu e vocês podem deixar suas impressões em relação a palestra de hoje vem cá come on here então veja só é impresso naqueles filamentos que você compra em qualquer loja de impressão 3d certo isso para fazer os splints a gente usa aquele filamento por quê porque ele não tem que ser biocompatível por exemplo ele fica só um tempo na face da pessoa depois é retirado até porque as técnicas de hoje são bem evoluídas a pessoa não precisa ficar muito tempo com o splint hoje já é solto em pouco tempo no caso dos animais a gente já tem que trabalhar com material biocompatível no caso dos bicos dos bicos a gente está usando também o filamento por quê? porque é externo não tem contato interno com os animais quando tem alguma coisa interna a gente usa titânio ou cromo cobalto infelizmente titânio e cromo cobalto ainda não são abertos a maioria das pessoas tem só duas impressoras que eu conheço no Brasil uma fica em Joinville Santa Catarina e outra fica em Campinas que fazem esses serviços abertamente mas a tendência é em médio prazo baratear de modo que especialistas comecem a utilizar mais esse tipo de serviço se vocês tiverem dúvidas mais específicas eu deixei o e-mail podem enviar tudo que estiver documentado eu compartilho com vocês inclusive a gente já escreveu alguns resumos de artigos outros vão ser publicados quando for publicado ou esses resumos que já estão prontos eu posso compartilhar sem problema nenhum ok? querem falar mais do privativo? them tudo? é tudo isso? explicar o que é você você acompanha ? tudo? tudo?